Fala mais uma vez, turma, HBO Talks na sua área, veja só, eu disse a você que voltaria, e mais uma vez estamos com conteúdo riquíssimo, a HBO que tem 14 anos de história, trazendo conteúdo rico, e esse não é o único conteúdo, temos diversas outras coisas na nossa plataforma, e se você que é empreendedor, se você que é empresário, que gosta desse conteúdo, não deixa de seguir, pelo amor de Deus, ative o sininho aí, para que você receba as notificações, para que você esteja consumindo esse conteúdo que a gente faz com muito carinho, e hoje, vamos falar sobre liderança, agora liderança dentro de um contexto, que contexto é esse? O contexto de uma ação comercial, e óbvio gente, eu não vou falar disso sozinho, não irei trocar uma palavra sozinho, eu quero convidar vocês a conhecer uma pessoa que tem trilhado esse caminho conosco, uma pessoa que a gente estima bastante, uma pessoa que está nessa jornada, junto conosco, não pelo aspecto, talvez tradicional, mas porque ela reconhece, e reconhecemos antes mesmo dela, o propósito que estava associado ao perfil profissional, que ela vai demonstrar aqui para vocês, e eu vou deixar ela se apresentar, tá bom? O nome dela é Inara Curvelo, nome estranho? Não, nome diferente, assim como o do Gabiô, né, que a gente não escolhe, mas enfim, Inara, seja muito bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Inara, como o André pontuou, hoje estou na coordenação comercial da Gabiô, e à frente de alguns verticais, como comercial, marketing, imprensa, educação, contribuindo muito nessas óticas de prospecção comercial, que é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, nesse contexto de liderança, e das ações comerciais propriamente ditas. Você já viu que ela tem, né, uma capacidade, né, uma eloquência maravilhosa, e óbvio, né, isso tudo nasceu de algum lugar, né, obviamente isso tem um histórico, e eu quero, né, já começar, né, Inara, fazendo talvez essa indagação, acho que para a turma que inclusive reconhece nessa ação de liderança, uma ação, né, que demanda de algum tipo de perfil profissional, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, de onde você veio, de que maneira essa formação lhe permitiu chegar aonde você chegou, que eu acho que isso é importante, né, a gente entender, até mesmo para que todos reconheçam a posição que você ocupa hoje, e o porquê que dessa ocupação, o que é que fez você chegar até onde você chegou até agora. Perfeito. Eu acredito que no meu caso a liderança foi algo muito intuitivo mesmo. As pessoas me fizeram liderança, os processos me fizeram liderança, muito porque já se identificava, assim, algumas pessoas já me diziam que eu tinha esse perfil, eu ainda não me enxergava nesse lugar, mas quando eu digo que as pessoas e os processos me fizeram liderança, é porque em alguns aspectos da minha vida, tanto acadêmico, desde na escola, como também nas áudicas das ações da igreja, assim, eu sempre era levada para assumir cargos de responsabilidades. Eu era levada, de fato, para estar à frente de tomadas de decisões, à frente de organizações de eventos, à frente de um corpo mesmo, seja adolescente, seja jovens, no contexto de trabalho, né, tanto na perspectiva da escola como na perspectiva acadêmica da faculdade, também era muito nesse aspecto de estar sempre ocupando lugares de liderança. E eu entendi que fazia parte do meu perfil estar nesse lugar de ser uma referência, de assumir, né, uma responsabilidade, porque muito desse processo da liderança, muito mais do que ser referência, é você, de fato, entender que a responsabilidade está sobre você e que para motivar um time, para que tudo aconteça conforme o combinado, é preciso, né, assumir muitas vezes esses desafios, é preciso assumir essa posição de liderança, entendendo que a responsabilidade vai ser sempre sua. Tem tanto no acerto quanto no erro, a responsabilidade vai ser sua. E aí, nesse contexto de liderança, principalmente no cenário da igreja, eu acredito que contribuiu muito, porque desde os meus 14 anos, que eu lido com gente, eu sempre costumo dizer que uma das provas mais difíceis que eu tenho enfrentado é, de fato, lidar com pessoas e lidar com diferentes perfis. Nem todo mundo é comunicativo, nem todo mundo é analítico, nem todo mundo tem as duas áreas muito bem desenvolvidas. Então, entender qual é o perfil desse meu liderado e conseguir contribuir para o avanço dele tem sido o meu desafio diário. E há muito tempo, inclusive, tenho me colocado nesse lugar de facilitador, né, assim, facilitadora, no caso. O meu objetivo sempre foi entender o que é que eu posso contribuir, seja em qualquer contexto. E dentro do comercial foi muito nesse sentido. A minha área de formação é engenharia de produção. Dentro dessa área, por ser muito mais geracional, né, na verdade, associada à gestão, eu encontrei, através da minha paixão nos números, também uma oportunidade de conseguir imprimir, né, o meu perfil associado também, muito a esse aspecto de liderança. Então, eu já consegui, nesse contexto, compreender que poderia ser uma área de atuação, de fato. E frente ao comercial da Gabiol, que o que a gente oferta muitas vezes são serviços de engenharia, serviços de gestão, eu pude unir, né, o útil ao agradável, que nem todo mundo comenta, pra poder, frente ao perfil que eu já tinha, e que as pessoas identificavam em mim, e que eu pude perceber aos poucos, que, de fato, eu poderia realmente ocupar esse lugar de líder, contribuir também com a minha área de formação, que hoje é o processo que eu faço diariamente, né, explicar sobre esses serviços, contribuindo também para o desenvolvimento dessa equipe, né. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Sim, Inara já teve, e essa é uma pergunta que, enfim, eu acho que faz sentido, porque às vezes as pessoas acreditam que esse é um processo tradicional, né, tradicional no sentido de, a pessoa ou nasce assim, né, e ela acaba meio que já tendo uma predisposição muito clara, mas tem muita gente que se encontra como uma pessoa tímida inicialmente, né, existe uma timidez associada. A pergunta é, tipo assim, Inara já se encontrou em algum momento se reconhecendo como uma pessoa tímida, ou ela sempre entendeu que ela é uma pessoa, que era uma pessoa comunicativa, e entende também que esse ato de comunicação que ela exerce hoje, ou exerceu, foi fruto já de uma lógica de perfil mesmo, né, de quando nasceu e disse assim, não, essa menina é comunicativa, enfim. Não, André, acredito não, que eu já tive momentos de timidez, assim, ou lá atrás eu era muito tímida, e depois eu fui evoluindo, eu queria que você falasse, como é que você se enxergava lá atrás? Você sempre se enxergou comunicativa, ou você entendia que você era uma pessoa tímida, e depois rompeu essa barreira? Sim, sim, nesse contexto eu acredito que desde criança mesmo, essa área da comunicação foi desenvolvida. Eu tenho um contexto familiar que me possibilitou, dentro da escola, por exemplo, eu precisava resolver os meus problemas. A minha mãe trabalhava muito, então eu precisava desde o início entender que ou eu me comunicava ao ponto de resolver os meus B.O.s, ou eu teria uma consequência mais grave dentro de casa. Então, desde criança, de fato, essa comunicação foi desenvolvida. Eu prestava atenção em conversas de adulto, eu queria estar em uma roda que tinha pessoas mais velhas que eu, Então, sempre nesse aspecto, eu me percebo como uma pessoa comunicativa desde a infância. Porém, essas questões de timidez na adolescência, eu fui tendo aspectos de insegurança. Eu acho que nunca chegou a ser um cenário de timidez, mas às vezes, de insegurança, nervosismo, e isso atrapalhou essa comunicação. Mas que eu acredito que, no meu caso, de fato, é algo que... Natural. Natural, assim, natural. Óbvio que eu entendo também que o ambiente, né? Tanto familiar, a escola, a faculdade, possibilita isso também. Mas eu entendo que é um aspecto de perfil mesmo. E essa comunicação. Muitas vezes, com o contexto de psicologia, talvez seja uma necessidade também de fala. E aí, eu tenho me colocado também num lugar de escuta ativa, né? E aí, eu acho que um desafio, um ponto muito importante frente às pessoas que têm o perfil comunicador é desenvolver a escuta. Porque, muitas vezes, a gente quer falar, falar, e não deixa também o outro falar, ou não entende, de fato, qual é a dor, né? Ou necessidade do outro, para que a gente possa contribuir ainda de uma maneira melhor. E aí, nesse processo, acho que nos últimos anos, eu tenho desenvolvido esse ponto de também escutar, né? E essas lógicas de liderança estão muito associadas a isso. A desenvolver a escuta. Ah, isso é bom, porque, veja, acho que talvez a próxima pergunta é, saindo agora do contexto mais pessoal, mas trazendo ele para um contexto profissional, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa lógica da sua trajetória, né? De como é que você caminha profissionalmente, desde o processo de formação, né? Do porquê da escolha da engenharia, enfim. Você falou que gosta de números, enfim. Mas como é que isso lhe possibilita, né? Chegar onde você chegou, e eu acho que faz sentido para que as pessoas entendam, né? Essa conjuntura casada, do aspecto pessoal com o aspecto profissional. Como é que foi isso, até o momento de você assumir, literalmente, a coordenação comercial? Perfeito. Nesse aspecto, né? Acadêmico em si, desde a escola, como eu disse, eu sempre estava à frente de projetos de teatro, à frente de apresentações de slides, então eu era o tipo de pessoa que corrigia o material que estava escrito, e era a pessoa que apresentava. Então, muitas vezes, era separado assim, eu tenho uma equipe, alguém vai escrever, eu fazia esse processo de curadoria, e a apresentação, eu me responsabilizava em fazer. Então, desde o início, sempre foi assim, nesse contexto acadêmico, acho que algo que me possibilitou desenvolver isso ainda mais, foram os movimentos voluntários. Mais uma vez, né? Tendo esse aspecto da igreja, e aí, olhando para a faculdade, eu não queria ser apenas um aluno que estava lá sentado para assistir a aula, eu queria fazer um pouco mais que isso, e eu precisava, eu sabia que nesse contexto de mercado, eu precisava me destacar de alguma forma. Talvez não tinha, talvez não, não tinha experiência, né? Profissional ainda, e aí, nesse contexto, eu enxerguei, no movimento voluntário, uma oportunidade de desenvolver isso, e de fato, fazer o meu nome, né? Que nem as pessoas dizem. Obviamente, teve muito trabalho, assim. Eu comecei na IASEC, que é um movimento voltado para a liderança, inclusive, esse cenário do comercial foi possibilidade através desse movimento voluntário, porque eu estava na área de venda, de treinamento, de intercâmbio, então, essa troca com o potencial cliente, né? Que eram, na verdade, estudantes, que estavam querendo desenvolver esse movimento voluntário associado a um aspecto fora do país, né? E eu contribuía nessa captação de leads. Então, nesse meu primeiro projeto voluntário voltado para a academia, eu consegui desenvolver esse lado da comunicação muito voltado para vendas. Então, esses aspectos de negociação, técnicas de escassez, de exclusividade, eu consegui obter, assim, na prática mesmo, dentro do movimento voluntário, a gente também tem as lógicas de treinamento, e aí, o diário, né, da prática, de estar solicitando, na verdade, convidando as pessoas a participarem, a realizarem perspectivas de treinamentos, perdão, de intercâmbios voluntários, era o meu desafio. E aí, esse foi o primeiro contexto que eu tive esse contato com pessoas de diferentes áreas, relações internacionais, direito, educação, né, no contexto... São diversos segmentos, assim, pessoas com diversas formações e em processo de formação, assim como eu. E aí, nesse projeto, nesse primeiro projeto voluntário, eu consegui desenvolver um pouco dessa área. Nesse contexto, eu migrei para o Nuzep, né, que é o núcleo geral, na verdade, o núcleo associado ao contexto sergipano, né, então, é um núcleo de estudantes que está associado a engenharia de produção em Sergipe. E aí, era algo muito voltado à minha lógica de formação mesmo, e existe alguns profissionais que me contribuíram para que eu realmente entendesse que essa área era algo que eu poderia atuar. O professor Alcides, por exemplo, ele é uma influência na minha vida desde o início, assim, das lógicas de procurar o que fazer e ele conseguiu, dentro de um treinamento que ele estava, uma palestra que ele estava realizando, eu olhei e falei, olha, talvez eu possa fazer isso também. E aí, nesse contexto também, associados aos movimentos voluntários, principalmente no Nusep, a gente conseguiu, eu consegui, né, contribuir também nas lógicas de coordenação de projetos, depois me desafiei à vice-presidência, depois do Nusep, eu fui para a Bepro, né, que é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, jovem, né, nesse contexto estudantil, pudemos fazer eventos, então, sempre teve essa lógica diária de desafios constantes, de liderar equipes, de estar sempre tendo pessoas, né, para motivar. E eu sempre tenho uma frase que não se faz gestão sem pessoas. E isso é muito claro em qualquer contexto, seja profissional, seja acadêmico, a gente precisa imprimir uma identidade, né, seja de projetos ou uma identidade profissional, uma identidade empresarial nas pessoas que levem isso no diário delas, né, então, que elas realizem esse processo no diário delas. E acho que o meu desafio foi sempre nesse sentido. eu acredito que é um propósito de vida, assim, me enxergar nesse lugar de ajudar alguém, seja nas lojas de treinamento, seja na ação comercial, de, quando eu enxergo hoje, a minha ação de prospecção, de negociação e venda, de fato, de serviços, é muito no sentido de, eu entendo que é possível agregar valor na vida da pessoa ou na empresa da pessoa através de diversos projetos. Então, isso me move todos os dias a estar nessa área. e o processo de liderança é, de fato, um desafio diário e é constante, assim, nesse contexto sempre olhar pra si, né, eu costumo dizer, e quem acompanha os stories de André vai saber que eu não sou uma pessoa muito pontual e esse é um gap, é uma oportunidade de melhoria que eu posso ter, que eu tenho, na verdade, muito identificada. Então, chega um contexto dentro da área comercial de marketing, que são as equipes que eu mais estou à frente, que eu não podia cobrar aquilo que eu não estava exercendo. Então, eu precisei olhar pra mim e entender que essa era uma oportunidade de melhoria dentro desse contexto de liderança, a gente também precisa identificar quais são as nossas falhas, né, as nossas soft skills, hard skills que precisam ser desenvolvidas. Não, não é porque você é líder que você não tem algo a melhorar, pelo contrário, todos os dias você tem algo a melhorar e olhando esse contexto de, eu acredito que, de liderança, por exemplo, que é algo que eu gosto e preciso, quero mesmo, contribuir pra, pra o crescimento da equipe, eu muito me coloco nesse lugar de liderança que é exemplo. Então, algo que eu, não consigo cobrar algo que eu não faço, né, e aí nesse contexto, já levando um pouquinho pro cenário das dores, né, e que não é esse mar de maravilhas todos, né, nesse processo de comunicação também, a gente não tem também, é, a certeza de que quem está nos ouvindo está conseguindo compreender aquilo que está sendo dito, então, muitas vezes a gente acaba sendo prolixo, por exemplo, e aí nesse ponto de identificar, né, qual é a minha maneira de abordagem ideal, é um processo constante. Me diga uma coisa, ficou claro pra mim, certo, a compreensão desse contexto familiar, igreja, é, os desafios das funções que você exerceu, é, isso contribui literalmente pra o seu aperfeiçoamento do ato comunicativo, né, porque se ele já nasce com você, ou se você já tem uma predisposição a ele, a, os locais de posição que você assumiu, é, enfatizam a necessidade do uso dessa predisposição, então, se você gosta de falar, se você gosta de se comunicar, em determinadas posições isso é exigido mais do que em outras, né, e isso acaba favorecendo o exercício daquela predisposição, isso é extremamente importante, e aí você passa a entrar nesse ambiente mais empresarial, entendo, né, que você então passa a assumir essas funções e acredito que nessa hora passa a ter novos desafios, porque a ação profissional acaba sendo ali, mais uma vez, um momento onde você precisa pegar essas suas soft e hard skills e exercitá-las na prática. hoje qual é a principal dificuldade que você tem quando você olha para esse time comercial que você, né, e aí o comercial, o marketing, como você mesmo ponderou, né, quais são os principais desafios que hoje você acredita que tem e talvez como é que você enfrentou eles no início dessa sua jornada com esse time, eu acho que um time que eu posso dizer que talvez com mais tranquilidade era um time menor, mas foi um time também que cresceu, um time que chegou a um nível de estatura que hoje de fato é diferente de lá da jornada inicial e eu queria que você contasse um pouquinho desse seu, dessa sua trajetória do momento em que você foi reconhecida como uma pessoa que poderia assumir até o momento de hoje, o que é que mudou, o que é que, quais foram os desafios que Inara precisou transpor, né, e quais são os desafios que para além deles você terá, só que eu quero que você faça esse recorte. Primeiro fala até onde você chegou, depois a gente conta ou pelo menos tenta falar um pouquinho do que será para frente, né. Perfeito, perfeito. Nesse contexto ainda do movimento voluntário foi a partir dele que eu tive oportunidades de emprego mesmo, estágio na época, né, e esse estágio, esses estágios iniciais me possibilitou ter novos desafios e entender que se eu já era chata nesse contexto de apresentações da faculdade, imagina nesse contexto empresarial que precisava sair da lógica acadêmica e ir para a lógica empresarial de gerência, né, de dados e eu fui inclusive, acho que um dos principais desafios até hoje é me colocar nesse lugar de uma pessoa analítica, né, uma pessoa que toma decisões enquanto liderança baseada em dados, pessoas que eu entendo hoje que eu tenho um nível de proximidade com os meus liderados, mas que em certo momento eu preciso ser a chefe, e acho que o principal desafio foi impor limites, um chefe amigo meu me ensinou que de fato as pessoas precisam de atenção, afeto e limite, isso é muito real, assim, né, se a gente não impõe limites a questão de afeto e de atenção elas ultrapassam e acaba sendo um desafio voltar, né, puxar a corda e aí nesse ambiente assim de liderança foi de fato, tem sido, né, é um desafio constante imprimir essa lógica de ser de fato parceria, porque a gente está realizando projetos que dependemos da ação dos outros, mas também ter esse aspecto de limite, de chefia, não gosto muito da palavra chefe, prefiro a palavra líder, mas entendo que em alguns aspectos a gente precisa imprimir essas questões de autoridade mesmo, não é impor, mas é se enxergar e se colocar nessa questão de posicionamento, né, de fato entender, olha, as entregáveis são essas, as metas são essas e é necessário também, né, que haja essa motivação individual, porque eu acredito que motivação é algo que vem de dentro e estímulo são coisas que os nossos líderes, o ambiente, a circunstância pode proporcionar, a motivação ela vem de dentro, todos os dias eu levanto da cama porque eu tenho um propósito, né, eu tenho, talvez pode ser pagar boletos o propósito, mas talvez seja uma questão pessoal, talvez seja o compromisso com a empresa, enfim, tem alguns, muitos aspectos que nos faz, né, levantar mesmo e ir, né, realizar, enfim, cumprir as nossas agendas diárias e um dos meus principais objetivos hoje, entendendo que eu ocupo esse lugar de liderança, é entender que existem mais duas pessoas que olham pra mim e falam assim, olha, qual é a estratégia do dia hoje, né, qual vai ser a estratégia da semana, tanto eu quanto as meninas, principalmente do comercial, elas têm metas diárias, então se eu, que tenho as minhas metas, não estou cumprindo as minhas metas, como irei cobrá-las as metas delas, então isso é uma lógica muito, muito simples, né, e eu entendo que talvez nesse aspecto de chefia, não necessário, me faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, mas eu ainda tenho essa prerrogativa de assim, olha, já que eu estou fazendo, faça também, né, porque talvez pode chegar uma lógica que precise, e de fato, independente do que eu faça, você precisa cumprir a sua atividade, mas ainda hoje tenho conseguido sustentar isso, tem sido saudável esse ambiente, mesmo que tem dias que eu chego na sala ou na empresa, a minha presença não é tão favorável assim, benquista, mas acontece esse ponto, então, sobre essas lógicas de desafios, eu acho que muito mais do que ser para os outros, olhar para mim e me colocar nesse lugar, eu costumo dizer que na Gabiô, eu tive a oportunidade de me desafiar e me desenvolver, é uma escola, um outro chefe, amigo meu, me perguntou um dia se esse processo de aprendizagem fosse preciso pagar, você pagaria, e muito claramente, muito sinceramente, eu afirmei que sim, porque dentro da faculdade a gente não aprende a lidar com a gente, dentro da faculdade a gente não aprende a resolver problemas do cotidiano, dentro da faculdade a gente não consegue de fato entender esse contexto, né, de como motivar pessoas, como resolver problemas no nível estratégico, tático, operacional, sabe, o teórico ele é muito importante e a gente aplica metodologias e métodos diariamente, mas eu acho que o lado comportamental mostrar que é necessário uma ação constante de disciplina no dia a dia, assim, é o que eu pude aprender, tenho aprendido na Gabi, eu tive essa oportunidade de sair do estágio e construir essa carreira, né, de analista comercial, de coordenação comercial, tenho sido chamada para o desafio do regional, e isso, óbvio, que me assusta no primeiro momento, mas eu entendo que além de ser uma oportunidade de desenvolvimento, são mais pessoas que eu vou poder também auxiliar nesse processo de crescimento. E aí, olhar para esse cenário de contribuir para os outros me dá menos medo, dá um conforto, dizer assim, olha, a gente está indo no caminho certo, por mais que existam inúmeras dificuldades, e assim, no dia a dia tem dias que eu não tenho a resposta certa, no dia a dia tem dias que eu não queria estar ali realizando aquilo que eu estou realizando, mas faz parte do ofício, faz parte do trabalho, tem os ônus e os bônus, e diariamente eu sou convidada a ter uma resposta certa, diariamente eu sou convidada a, se a nossa, eu acho que é muito sobre a identidade também da Gabiola, se a equipe acerta, a equipe de fato merece esse reconhecimento, se a equipe erra o problema é meu mesmo, eu preciso assumir essa bronca e entender como a gente vai conseguir solucionar, já que a maioria de nós somos engenheiros de produção orientados a solucionar, e a gente precisa ter isso diariamente como foco mesmo. Uma coisa que você vem falando é muito sobre o aspecto comportamental, eu queria levar a nossa conversa agora, esse bate-papo para um ambiente mais técnico no sentido de processual, entender que o time de fato precisaria de uma orientação, de como se comportar, de como evoluir, de como se posicionar em termos de conteúdo, de tarefa, enfim, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o desafio de implementar essas etapas que geralmente no comercial a gente ouve muito falar, sobre o processo de mapeamento, sobre o processo de qualificação, sobre o processo que dentro de uma ótica de funil ele acontece, né, mas como fazer com que as pessoas passassem por aquelas etapas ao ponto de entender a importância de cada uma delas e quais foram os desafios então que você encontrou nesse ambiente processual. Perfeito. Acho que é uma característica importante de dizer que geralmente nesse contexto comercial não se tem processos, talvez, as pessoas fazem porque tem o espírito de vendedor e está realizando aquela prospecção, aquela venda. Dentro do contexto da Gabiô, de fato, a gente imprime um método, a gente tem um mecanismo para realizar processos comerciais, que começa de fato pela lógica do mapeamento. Então, assim como eu fui treinada, eu também realizo essas lógicas de treinamentos para que a equipe entenda o que é esse mapeamento, quais são as lógicas de informações que eu preciso coletar desse meu potencial cliente que vai me fazer chamá-lo para essa reunião ou nesse momento de ligação para realizar essa apresentação de projeto. Então, nessa cadência, e a gente chama dentro do contexto comercial desse fluxo de cadência que é para ser realizado o funil de vendas que está como mapeamento, qualificação, que é a identificação da dor desse meu cliente, os aspectos de apresentação de projetos até a lógica de fechamento. Então, imprimir, implantar, implementar esse mecanismo, esse método dentro do comercial precisou de dois anos de muito esforço. Ah, Inara, então se só teve resultado depois de dois anos, não necessariamente. A gente está falando de um contexto de performance, a gente está falando de um contexto de treinamento de equipe que levou para dizer assim, hoje eu tenho uma equipe autônoma, hoje eu tenho uma equipe que ela chega diariamente e consegue entender o que ela precisa fazer com metas muito bem claras. E eu acho que dentro desse processo, do processo comercial, perdão pela redundância, algo que precisa ser muito claro são as lógicas de meta, onde a empresa quer chegar, qual é o nível de projeto, qual é o ticket médio do seu serviço. Hoje você conhece a sua matriz de serviço e produto, então nesse contexto eu preciso muito entender o que é que eu vou ofertar, o que é que eu vou oferecer como projeto, como produto, para que eu tenha segurança o suficiente para realizar todo esse processo comercial. Então, muito primeiramente a gente entendeu frente às meninas do comercial, essa ação comercial, que era muito importante entender qual é o serviço ao qual a gente vai estar sendo ofertado, qual é esse perfil ideal de cliente, para que a gente realize essa prospecção, essa busca por cliente, para eu entender que hoje, dentro de uma lógica de varejo, a empresa de médio porte aqui está dentro do meu perfil ideal de cliente. Dentro dessas lógicas de varejo, talvez o representante comercial da empresa seja a minha persona que eu procuro. Então, dentro desse contexto, determinar qual é a meta, qual é o perfil, qual é o problema que o meu produto o serviço soluciona, foi indispensável dentro desse processo para que, nesse primeiro estágio, nessa primeira fase de mapeamento, eu pudesse concluir essa atividade e também as meninas realizassem essa atividade com maestria, sem dificuldade, porque é necessário muito ter clareza dentro desse objetivo, tanto empresarial como de metas comerciais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do sair vendendo tudo e sair vendendo de acordo com a maturidade, que eu acho que talvez é importante para você que está nos escutando, veja que a gente tem nesse bate-papo, eu estou tentando entender aqui quais foram os desafios que ela teve no sentido mais pessoal, comportamental, o que levou ela a assumir essa função enquanto líder, mas por outro lado, agora o aspecto técnico que é o ato do líder implementando etapas, processos com outras pessoas que têm perfis diferentes e que ela precisava entender qual era o perfil e colocar essas coisas para funcionar. E aí ela começa falando sobre a ideia de ter objetivos, metas claras, um processo de mapeamento, qualificação, tudo isso muito bem definido, só que depois acredito que as outras dores passam a ser dores que são tradicionais de uma equipe comercial, que apesar de enxergar essa técnica de maneira clara, ainda passam a ter comportamentos de vendas desestruturadas. E uma delas, a gente escuta bastante, é o conceito lá, que é o conceito de esteira de produtos e o conceito de escada, onde você tem lá um catatal de produtos, um catatal de serviços que podem ser vendidos e do outro lado você tem uma regra do jogo para ser ofertado. Como é que hoje você trata isso e de que maneira acho que você entende que existiu a diferença entre ofertar estilo esteira e ofertar estilo escada? Eu acredito que esse ponto de identificar qual vai ser a minha escada de produto e não realizar um processo de prospecção de esteira foi o ponto-chave dentro desse processo comercial. Na implantação, implementação desses processos comerciais tem também a lógica de cultura, dizer assim, olha, agora nós temos um padrão para ser realizado e eu entendo que dentro da nossa ótica, por já ser uma empresa de processos, isso facilitou, então as pessoas já tinham isso no DNA, vamos dizer assim, para conseguir compreender que existe um mecanismo para ser feito e o meu papel óbvio é contribuir para maximizar essa produtividade, minimizar esse desperdício, seja de tempo, seja de burocracia de etapas, mas tendo um, uma fase, em cada uma, em uma fase, tendo várias fases, na verdade, dentro desse processo comercial. E aí nessa questão de esteira e escada de produto, é muito importante a gente entender que nas lógicas de esteira eu tenho muitos serviços ou produtos para serem ofertados, e não tenho uma campanha que me direcione de tal forma que eu consiga ter segurança na abordagem e leve esse cliente para um outro nível de estágio. Então na questão de escada, hoje, dentro da Gabiô, a gente sempre tem como isca, as lógicas de treinamentos, mentorias, porque são projetos de tique de médio menor e que as pessoas conseguem enxergar de fato qual é esse tipo de produto, enxerga esse resultado de uma forma mais rápida, né, também. Então determinar que essa escada seria levada por e-books, depois de treinamentos, mentorias, para depois essa lógica de consultoria funcionou muito bem. E dentro da lógica de campanha, não só sobre o tipo de serviço que a gente chama de verticais, né, ou, e também, né, além dessas questões de separar o que é treinamento, o que é mentoria, e-books e consultoria, dentro de cada um deles entender. Hoje a minha campanha vai ser sobre processos, hoje a minha campanha vai ser sobre gestão financeira, e quando eu falo hoje, seria numa perspectiva que a gente trabalha de sprint, né, seja de 15 dias, um mês, dois meses por campanha, para que a gente possa ter um resultado também muito associado a isso. Então, campanhas de e-books, de treinamentos, a gente tem um período, né, um sprint menor de 15 dias, campanhas de consultoria eu levo um mês, dois meses, até três meses no máximo, entendendo e realizando esse processo comercial frente a essa campanha. Então, eu determinar qual é o meu serviço a ser ofertado e para qual área, né, qual é o tipo de serviço. Então, a área de forma geral seria consultoria, mentoria, engenharia ou treinamentos, e dentro dessas lógicas qual vai ser o serviço frente a cada uma dessas verticais, né, e aí isso facilitou muito dentro do contexto comercial. E, além disso, ter metas claras e quando a gente fala em meta, a gente está falando de número, né, a gente está entendendo tanto no aspecto qualitativo como quantitativo. Eu quero ser referência em consultoria em até o final de 2023 e eu quero atingir o faturamento X. Para isso, eu olho o contexto, né, de tique de média dos meus serviços para conseguir fazer essa divisão e entender qual é a quantidade de ligações diárias que eu preciso realizar, qual é o objetivo dessa minha ligação? É realizar, fazer uma agenda, né, marcar uma agenda para apresentação de projeto. Então, dentro de um contexto eu costumo brincar com as meninas de hoje eu posso ir à praia e vocês conseguem entender o que precisa ser feito. Claro que tem muito serviço para a gente fazer, mas nesse aspecto, assim, de entender e compreender o processo é muito, tem sido, né, tem sido muito bom, assim, a gente ter dedicado tempo mesmo para implantar e conseguir hoje ter um resultado melhor de compreensão desse processo. Muito bom, muito bom. A lógica, ela é sempre satisfatória, né, porque às vezes as pessoas entendem que a expectativa é apenas o esforço, né, o desejo de querer fazer a coisa acontecer, o empenho que muitas vezes de forma comportamental a equipe imprime e esquece muitas vezes que esse processo é um processo que tem meta, etapa, objetivo claro, tarefas a serem executadas de forma disciplinada e que é justamente o exercício, né, ou pelo menos a disciplina realizada todos os dias fazendo sempre o mesmo processo ou pelo menos reconhecendo que ele é a melhor forma de fazer e fazendo vai gerar ou vai alcançar o resultado que pelo menos se espera, né, ou até mesmo não alcançando reconhecer o ponto onde de fato a gente não não conseguiu performar tão bem que é nessa hora, né, que eu pergunto porque eu acho que faz sentido agora essa conexão, né, dado que a gente falou da importância do processo da ação comercial, né, a mesma lógica é qual a importância do ato de extrair o número dessa ação comercial, né, estou falando aí de um funil que eu posso até realizar, mapeio, qualifico, né, vou para as lojas de apresentação do projeto, diagnóstico, enfim, até chegar ao processo de conversão. Mas muitas vezes eu tenho um esforço tremendo no ato de mapear, mas eu chego com números muito baixos, né, no aspecto da conversão e isso se, né, se apresenta para a gente como um desafio, não é apenas realizar o funil, não é apenas entender que existem etapas as quais eu devo passar, mas é a extração da informação desse funil que me permite entender em que fase eu preciso contribuir mais, né, aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né, sobre a importância dos números dessa ação, né, o quanto isso hoje é um desafio, né, e quais seriam de fato as principais ações que fazem com que essa liderança da ação comercial se preocupe com isso, né. Perfeito, perfeito. Nessa lógica que a gente está falando de funil, o próprio símbolo do funil, ele já começa maior em cima e menor embaixo. Isso está muito associado a esse contexto de prospecção, porque a gente realiza de fato o levantamento de informações de empresas ou de pessoas que estão para comprar, né, o nosso serviço, o nosso produto, então isso tem um número maior de fato, no início, né, na boca desse funil, para que a gente dilua essas informações, esses leads, né, ou prospect, que a gente costuma dizer, esses potenciais clientes a ponto de levá-lo para esse cenário da conversão. Então, dentro de cada etapa, eu estabelecer metas e comparar o feito com o realizado, na verdade, o previsto com o feito com o realizado, eu consigo ter clareza em qual etapa desse funil eu estou falhando ou eu preciso melhorar. As lógicas de número para a gente que está na liderança, e aí eu fui convencida, de fato, a entender que um líder, ele precisa ser orientado a dados, talvez nesse contexto de ser um pouco mais comunicativa, eu achava que o exercício da atividade iria contribuir para essa conversão, mas não enxergava de tal ponto que a análise de dados me faria reverter essa estratégia de uma forma mais rápida. Então, eu não gasto tanta energia hoje, por exemplo, em etapas de mapeamento, se eu já tenho uma plataforma que me dá esses leads e eu consigo usar esse tempo de produtividade da minha equipe para ligar ainda mais, que é a atividade hoje que me faz trazer essa agenda para levar esse potencial cliente para a conversão. Então, essas estratégias, por mais que eu venha dessa área de engenharia, o perfil comunicador nos traz essa resistência no primeiro momento de tratar esses dados, né? Então, nesse contexto, é uma briga constante entre aquilo que eu me formei e aquilo que eu realizo diariamente, porque como a gente vai falando, né, sobre o projeto, o serviço, então a gente é levado a querer completar a agenda, assim, todas as horas da agenda de tal forma que o exercício de, ah, eu vou falar mais uma vez, eu vou falar mais uma vez e não ter essa tratativa, né, essa análise de fato de, poxa, por que a gente não conseguiu converter, realizou 20 reuniões e só converteu um, onde é que mora o erro, onde é que está o erro, então, perfeito. E aí, assim, acho que no cenário atual dessa liderança tenha sido levada a analisar cada vez mais esse contexto de dados para poder dar, e ter uma estratégia ainda maior e frente à diretoria tenho-se cobrada para isso e eu acho muito importante também, né, a gente entender esse aspecto que tem um processo de performance, né, e a gente às vezes abre exceções e dizia, ah, não, mas eu ainda prefiro anotar na agenda e não usar o sistema na sua totalidade, mas a própria pessoa, eu acho que eu fui um fruto disso, a atividade, né, o diário dentro dessa ação comercial me fez entender que, de fato, o sistema estava ali para me ajudar tanto nas minhas ações que ainda eu operacionalizo como principalmente na gerência, né, das ações e atividades que as meninas e a equipe, tanto de marketing quanto comercial, realizam, né, no diário e isso me contribui, assim, para que eu possa enxergar de forma clara porque talvez por estar acompanhando e estar no diário eu entendia que o processo estava sendo feito talvez uma questão de script, técnica de abordagem, uma comunicação e isso contribui muito, né, essas metodologias que a gente tem que facilita esse processo comercial, mas a constância e essa análise frente ao resultado que aquele dado está me dando muito claro, né, não sou eu falando sobre as ações mas é o dado já falando. Por ele mesmo. Exatamente. Perfeito. Acho que talvez faça sentido, né, a gente entender um pouquinho, acho que melhor para aqueles que ainda estão nos ouvindo de maneira eu posso ter um empresário que já é maduro o suficiente para poder ou realizar as práticas ou entender que pode aperfeiçoá-las mas eu também posso ter aqui nos ouvindo o empresário que está começando essa jornada agora que talvez chegou no nível de maturidade em que quer realizar essa ação da mesma maneira e que ele ainda não trilhou esse caminho e quer trilhar, né, a pergunta é o que é que dentro da sua ótica por aquilo que você já vivenciou até mesmo implementando em outros lugares, né, a gente já teve essa experiência de estar implementando em outros lugares essa ação comercial, né, quais são os caminhos pelos quais você poderia deixar de dicas para esses profissionais que estão começando a esse esse projeto, esse novo projeto de implementar essa ação e o que não fazer na realidade, ou pelo menos o que tentar fazer para evitar falhas que você enquanto líder dessa ação comercial você vivenciou e disse, poxa, acho que se eu fosse começar eu não abriria mão disso, não abriria mão disso, disso e talvez enfatizasse mais isso porque foi uma coisa que talvez eu deixei passar. Que tipo de ação você poderia orientar? Perfeito, nesse contexto comercial acho que a gente sempre está muito preocupado com a venda e a venda de fato é o nosso objetivo no final mas ele precisa ser uma consequência ela precisa ser uma consequência no nível de eu tenho um serviço ou um produto que eu sei que pode agregar uma solução pode agregar valor e eu preciso imprimir nesse script eu acho que num primeiro momento é não faça uma prospecção de qualquer jeito imprima um método talvez você não conheça as lógicas de receita previsíveis e tem tantas outras no contexto comercial mas ainda assim hoje dentro da sua cartela de serviço ou produto o que você enxerga que é um produto de abertura que convida esse cliente a comprar esse serviço esse produto então talvez eu quero vender o iPhone mas eu começo pelo fone eu começo pelo carregador porque tem um ticket médio menor para atrair esse produto que é maior nesse contexto de serviço então eu começo com um serviço de um ticket médio maior que eu tenho que eu dedico menos tempo para realizá-lo e talvez nesse processo de abordagem entender a quem o seu serviço soluciona o que é que o seu serviço soluciona a gente sempre tem essa perspectiva de um problema uma solução é muito claro isso então eu não rearia nesse ponto de conhecer o meu serviço o meu produto de tal forma não somente das características dele mas aquilo que ele pode solucionar então eu tenho que ter clareza mesmo naquilo que eu estou vendendo de tal ponto de ter essa segurança na fala então no primeiro momento olhar para a minha cartela de serviço de produtos ou de serviço mesmo e entender qual é esse meu serviço cachorro são algumas metodologias que a gente aplica hoje qual é esse meu serviço estrela então o que é que eu vou ofertar talvez de graça no primeiro momento para atrair esse cliente nesse processo de prestação de serviço ou de venda daquele produto entrega daquele produto que é gratuito eu consiga levar ele para um produto que ele de fato invista pague para recebê-lo tanto nessa lógica de serviço ou produto e aí eu começaria nesse ponto de estudar qual é esse serviço qual é a estratégia que eu vou ter de chamar a atenção desse meu cliente para que eu possa ofertar algo que é mais robusto que contribui para o meu faturamento no final do mês e aí também proporcionar essa experiência eu acho que dentro dessas lojas de serviço a gente não tem um produto que demonstre a qualidade hoje dentro da HBL a gente oferta de fato esse diagnóstico então você que está nos ouvindo se você precisar desse diagnóstico é uma oportunidade também que a gente dá de conseguir contribuir dentro da sua empresa qual é a área que a gente pode realizar uma prestação de serviço qual é a área que você consegue ter uma melhoria porque a gente oferta melhoria nessas lógicas de produto também entendendo qual é esse produto que eu posso usar como isca mas que nesse primeiro momento vai solucionar algo alguma dor desse meu cliente para que eu oferte outros serviços então no primeiro momento é fazer esse estudo do serviço ou produto desenhar mesmo gastar tempo em desenvolver um script de abordagem de segurança não para se ficar algo mecânico rolar mas se é algo que você consiga fluir tenha um raciocínio de qual é a dor que eu vou solucionar com esse meu produto ou serviço muito bom muito bom bom senhores eu nem preciso dizer a vocês que o conteúdo é rico e é mais ou menos nessa pegada tá esse é o nosso compromisso né essa é a nossa dedicação esse essa iniciativa que a Gabio tem tido né de trazer esses tipos de conteúdo para você que é empreendedor tem um objetivo né de demonstrar para vocês o quão podemos contribuir com o dia a dia de vocês a ideia é que vocês consigam consigam ao ouvir levar para o dia a dia de vocês para a rotina de vocês esses macetes essas dicas né e tentar evitar problemas que muitas vezes para quem não nos ouve acaba deixando passar ou até mesmo enfrentando de maneira um pouquinho mais difícil esse processo de ultrapassar essa barreira né então a ideia é que a gente possa contribuir com o seu dia a dia que você tenha né ao mesmo tempo que ouve anotado em sites assim coisas que vocês literalmente podem levar para o seu cotidiano e fazer diferença no seu dia a dia na sua rotina e essa é a pegada então vou convidar Inara agora né a sua palavra final né o seu recadinho final para essa turma aí que ouviu né com bastante carinho esse nosso podcast e a ideia é que a gente vá se despedindo mas sim lembrem-se aqui não vai ser o último pelo contrário teremos diversos outros bate-papos falando sobre essa ação né da liderança né tanto os outros também falando sobre a ação comercial e você não pode perder mais uma vez deixe aqui ó mais uma vez gravado ali o registro no seu sininho para que toda vez que a gente lançar algum conteúdo novo você receba em primeira mão tá bom Inara palavra mais uma vez com você não perfeito acho que para a gente finalizar é muito importante falar que no meu caso eu sempre tive essa questão de comunicação desenvolvida desde o início desde a infância mas nesses lugares para ocupar esse lugar de liderança não necessariamente você precisa já ter esse perfil eu acho que é algo ensinável é algo que você consegue aprender de fato a ocupar esse lugar eu acho que muito existem essas frases né que o esforço supera o talento eu acho que isso é muito muito válido muito pertinente porque de fato a gente pode até ter aptidão para algo mas se a gente não tiver o esforço diário a constância a dedicação e a disciplina que é exigida a gente não consegue talvez alcançar o nível de resultado esperado então você que está começando nessa carreira agora de liderança ou talvez que você já exerce esse papel de liderança há muito tempo é possível aprender sabe eu sempre me coloco nesse contexto e nesse lugar de aprendiz nesse processo entendo que tenho estou ensinando esse ano a minha carreira mas também acredito que independente do estágio de carreira que você esteja aprender e se desafiar a ocupar lugares desafios cada vez mais altos seja uma questão horizontal ou vertical talvez você não esteja para ser disposto a se desenvolver numa questão de assumir cargos cada vez maiores de coordenação ou de diretoria talvez você queira dentro da sua ótica de analista ou de vendedor continuar como vendedor mas se tornar algo sínion numa perspectiva horizontal e isso também é válido sabe eu acho que muito desse contexto é de entender quais são as suas fortalezas quais são as suas fraquezas e buscar de fato essa melhoria constante acho que um chefe amigo meu também me ensinou que a gente precisa aprender diariamente porque hoje a gente tem uma metodologia amanhã sai uma metodologia nova que a gente precisa comer livro e é exatamente isso seja nas lógicas de treinamentos podcasts seja as questões de livro literatura mesmo sobre aquele assunto mas não deixar de se aperfeiçoar e entender que independente da posição que você esteja é muito importante você ser preocupado com pessoas sabe eu acho que um diferencial de um líder é continuar tendo essa postura é humilde sabe não é humilde no sentido de se acovardar mas o humilde entendendo que o avanço é da equipe o sucesso é da equipe e você pode até contribuir para isso e o seu sucesso vai ser o sucesso consequente é indentrimento ao avanço e o crescimento e o desenvolvimento que a equipe tem então assim falar sobre liderança falar sobre o comercial é o meu diário assim tenho me surpreendido nessa área tenho me desafiado todos os dias mas tenho aprendido também diariamente e aí eu convido você a continuar a acompanhar de fato o podcast e agradeço por essa oportunidade de estar conversando sobre um tema tão importante isso bom isso mais uma vez tá vendo gente nem doeu e foi maravilhoso mais uma vez ativa o sininho recebe conteúdo poxa riquíssimo para o seu dia a dia e não deixa de nos acompanhar aqui nesse canal que é rico em conteúdos naturalmente que é feito para você tá bom abraço mais uma vez meus caros e nos vemos no próximo gabiotalks tchau 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 tchau